Há 15 anos, nessa época, durante a Semana Santa, precisamente na quinta-feira, o comerciante Regis Andrade, da Casa da Mama, faz uma doação de leite às famílias carentes aqui da cidade. Eu vou saber dele, que ele está aqui comigo, qual é a finalidade dessa doação, hein, Regis? Primeiramente, quero agradecer essas colaborações que vocês estão me dando aqui para mim. Eu anunciei com essa campanha do leite, tem 15 anos, eu comecei a entregar 20 litros e, ao passar de tempo, como estava ficando meio difícil para me entregar de casa em casa, eu resolvi entregar na minha comunidade aqui da Nossa Senhora Aparecida. Hoje eu já estou chegando aqui em 350 litros de leite para a nossa comunidade. Aqui também estou colaborando também com a Nossa Senhora de Fátima e assim a gente vai caminhando. Isso aí já é uma tradição que vem desde lá da roça, quando a gente fazia isso na roça. A gente sempre, na sexta-feira, aquele leite era o doado. E, ao passar do tempo, isso aí veio batendo na minha cabeça para eu começar a fazer essa campanha. E, graças a Deus, hoje tem 15 anos que estamos aí nessa distribuição desse leite, que só posso agradecer a Deus, só recebo bênçãos que Deus vai descendo para nós aqui. A distribuição do leite foi realizada na tarde de quinta-feira e quatro comunidades de Alfenas receberam esta doação de Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, Nossa Senhora de Fátima e de São Francisco de Assis, do bairro do Pinheirinho. Alguns representantes agradeceram este ato de solidariedade deste cidadão alfenense. A gente agradece muito ao Régis, os Régis têm nos ajudado durante vários anos já. A gente tem umas famílias, todas as famílias cadastradas, a qual a gente ajuda com o alimento e eles ficam muito contentes em receber também o leite nesse período. E a gente até consegue também, acrescentando, a gente consegue ter doações de ovos de Páscoa e a gente entrega junto. Uma ajuda muito grande, muito gratificante. São muitas famílias que recebem. Nós temos 30 enfermos cadastrados, todos eles recebem esse leite. É uma ajuda muito grande mesmo, muito gratificante, muito boa. Isto aqui é uma grande ajuda. Que Deus abençoe as pessoas que estão contribuindo com isto. Para nós, ajuda demais os nossos assistidos. Deus lhe pague a todos. Depois de acompanhar a distribuição dos 350 litros de leite feito pelo Régis, vamos saber dele como que ele está sentindo. É missão de dever cumprida, hein, Régis? Sem dúvida. Graças a Deus deu tudo certo, né? Esperamos que o ano que vem sejamos aqui de novo, nesse mesmo horário que nós fomos levar lá para essas pessoas, na comunidade aqui da Nossa Senhora Aparecida. e vamos contar com mais gente que possa aqui me ajudar eu no próximo ano, não com 350 litros, mas que seja 700 até 1.000 litros de leite.